Olá meus amigos, torcedores do Ceará, torcedores do Fortaleza, eu estou aqui para registrar nesse vídeo a minha solidariedade, primeiramente as famílias dos torcedores do Fortaleza que foram vítima de uma ação criminosa, de uma ação terrorista, de uma ação, tudo indica, ordenada de dentro dos presídios do Estado do Ceará e me solidarizar com as famílias, com as torcidas e parabenizar a postura das torcidas do Fortaleza e do Ceará, primeiramente a torcida do Fortaleza que em nota declarou não acreditar que o fato se deu por conta de briga de torcida e nem um pouco apontou a torcida do Ceará como responsável por aquele fato lamentável e parabenizar também a torcida do Ceará que de pronto, logo tomou conhecimento do fato, em nota, demonstrou solidariedade à torcida adversária, demonstrou compromisso inclusive em elucidar o que de fato aconteceu acho que todo mundo acompanhou, o governo do Estado acabou colocando nas torcidas a culpa, principalmente a Secretaria de Segurança e um indivíduo foi preso com um rosário de crimes gigantescos, tráfico de drogas, furto, roubo, uma série de crimes e em nenhum momento foi comprovada a ligação dele com torcidas organizadas e a gente fica muito triste quando vê que por conta dessa ação aí da Secretaria de Segurança se gerou um clima em cima das torcidas organizadas a ponto do Ministério Público pedir a extinção das torcidas por algo que elas não fizeram sou contra a indivídua